Obertura da Calvalgada 2022 com apoio de... Veterinária Boi Forte, produtos agropecuários. Telefone 991 41 56 20 e 991 31 46 72. Na Rua Paz de Cavalho, na saída da cidade. Grupo de WhatsApp e ofertas online. Promoções todos os dias. O seu shopping online. A agropecuária Alenquer. Adubos, hortaliças, medicamentos, ferragens. Representante Fachole, na travessa Lauro Sodré. Telefone 991 17 0287 e 991 73 37 22. IJP Produções, transmitindo com qualidade. 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 Eu partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai todos se comem. Dizendo, tomai todos se beber, este é o cálice do meu sangue. É isso o mistério da fé. Amém. Resurreição do vosso Filho. Nós vos oferecemos, seu Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos. E vos servir. Recebemos, Senhor, a nossa oferta. Nós vos suplicamos. Nosso corpo. Fazer de nós o seu corpo e o seu Espírito. Lembrai-vos, seu Pai, da nossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs. ...Samento Pereira, Arlindo Aquino Pinto, Raimundo Nunes de Oliveira, Antônio do Rosário, Edivaldo Almeida, Valsemia Almeida Moreiro, Deus Ciro, Ana Maria Cardoso de Souza Pereira. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãos e irmãs. Amém. 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 Olha quem tem sozinho tá, olha quem tem sozinho. O que é que é que é que é que é que é, né? Alegria aí, tá, o quê que é 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 que é... Vamos lá galera, tá conversando. Falou que sou. Eu queria passar aqui a programação dos vaqueiros. Que a gente vai organizar. O pessoal hoje é do vaqueiro real. Ele gosta e abraça. Vamos lá. Baqueiro sem escolher. Sem conversa. Tá maldade. Que dói, é show. A todos esses vaqueiros. Santo amor abençoou. Obrigado. Do início da cabalgada. Não quero me despedir. Dessa grande procissão. A nossa cabalgada. A nossa primeira dama. Tia de Lima. A nossa segunda dama. A nossa segunda dama. A nossa segunda dama. A minha segunda dama. A minha segunda dama. Tinha de Lima. Nordica. Tem uma segunda dama. E a outra dama. A segunda dama. Olha aí, garoto! Bem-vindos, em nome do nosso prefeito, Tom Farias é nossa secretária, a primeira-dama de Aneliva, garoto! Tom Farias, olha o secretário, eu vou ver aquele abraço! Olha, garoto, vamos se aproximar! Vamos comigo, irmãs! Vamos comigo, irmão! Música 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 é mesmo? é mesmo? e a manhã não se nota não de novo de novo é algo novo é algo novo é algo novo é algo novo Fizeram muito estreita aqui. A R. Rodríguez. A R. A R. A R. A R. A R. Olha só, a equipe acaba a rucho. Esse aí menino, ninguém segura, é a festa top. É a festa dos rapelos. Ótimo. Desculpa. A R. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?